Música Olá, o Estação Cultura está no ar e no programa de hoje tem música ao vivo com o homem-banda Mauro Brusa. Tem ainda um bate-papo com Francisco Marshall sobre os 10 anos do Estúdio Crio e também as notícias do Porto Alegre em cena. E começamos com o lançamento literário. Revolução Farroupilha, reúne textos de Luiz Coronel e ilustrações de Danube Gonçalves para recontar episódios desse período da história gaúcha. Seja bem-vindo à Estação Cultura, mais uma vez, seja bem-vindo. Liberdade não se doma, esperança não se ensina, galopa livre meu peito, um coração Farroupilha. Eu penso que tem que haver proporcionalidade entre o ímpeto heroico, celebrativo e o embasamento cultural, o conhecimento, a consciência do movimento Farroupilha. Esse livro é dedicado a três pessoas que eu admiro muito. É dedicado ao Danube Gonçalves, seus 90 anos, ao Nico Fagundes e ao Marcelo Zaffari, um grande amigo meu, que tinha um grande amor pelo Rio Grande e dedicado a esses três autores. O livro, nas suas bases, eu narrava contigo, era Cartilha Farroupilha. E havia uma frase do Schlier que me perseguia, isto não é uma cartilha, isto é uma narrativa heroica. E eu quis valorizar principalmente o trabalho do Danube, criando um livro verdadeiramente constante em sua produção gráfica, que eu possa me orgulhar da produção gráfica. O mérito literário dos textos, outros o digam. Mas o ilugio ao trabalho do Danube, esse eu faço com grande euforia. Bom, então a gente está mostrando aqui algumas ilustrações do Danube. E a questão dos textos, são poesias tuas e também... É um único livro-poema. Talvez, eu não sei, existe o livro do Ramiro Barcelos, que é um livro-poema. O Martim Ferro é um livro-poema. Este é um livro-poema. Se desmembram os poemas, mas todos eles concatenados à narrativa da Revolução Farroupilha, chegando até à Paz de Poncho Verde. Pois é, tem a questão de uma pesquisa bem grande também para se chegar a isso. Ah não, é trabalho de equipe, não é? Eu aprendi muito fazendo esse livro. E aqui atrás, na contracapa, tem o texto que talvez me explique bem o livro. Tatuamos as nossas vidas com incandescentes navalhas. Essa guerra é cicatriz, é cicatriz navalha e medalha. Daquelas lutas sangrentas e seus invioláveis arquivos, há um sentir coletivo que não se apaga, está vivo. É uma história de combates, de um decênio de extensão. Memórias que, embora vastas, cabem na palma da mão. E é interessante, eu quero observar para ti, que esse livro abre os capítulos com as coplas escritas naqueles anos da Revolução Farroupilha, no jornalismo daquela época. Então, tem versos ali, todos eles abrem os capítulos com um verso datado daquele período, 1835-45. Versos que corriam entre... Corriam, eram debochados, eram épicos, eram irreverentes, eram críticos, mas que faziam parte da pulsação jornalística. Os Zambicari, você que sou jornalista tem que ter muito orgulho de olhar esses caras. Tito Livio e o Zambicari, com sua capa de veludo, seu anel de carbonário. A Revolução Farroupilha tem dados muito engraçados. Há um momento que os imperiais armam uma tropa de personagens de Porto Alegre e eram botequeiros, donos de venda, homens que vendiam chapéus e todos eles de tamanco. Quando chegaram os farrapos, foi aquele... Taque, 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 chamou-se Guerra dos Tamancos. Todo mundo disparando de tamanco ali pela Praça da Matriz. De que forma esses causos e esses personagens vêm para dentro do livro? Eles vêm... Todos foram de forma de poema. Eu narro, por exemplo, que o Boticário e o Bento foram presos. E aí a maçonaria armou a forma de libertá-los. Só que o Boticário era gordo e não passou na abertura das grades e o Bento abdica da fuga por parceria com o Boticário. O Boticário era uma caturrita de hospício, era um tagarela incontido. E é muito interessante observar uma coisa. Revolucionário era o Garibaldi. O Bento era um homem de alma doce. E quando tomaram o forte, tomaram lá o forte, para o Garibaldi foi perdida a chance de vitória. Foi perdida a chance de vitória. Tomaram o forte e o Bento negociou com as forças imperiais a troca de seus presos e feridos. O Bento tinha uma alma mais humanizada. E o revolucionário parece que abdica um pouco desse teor de condolência, doçura, brandura, humanidade. O próprio Che Guevara confessa isso. É que endurecer-se sem perder a ternura, não é? Bom, essas histórias e esses poemas, como chegam às mãos das pessoas? A primeira tiragem, a primeira edição, foram nove mil exemplares, agora são mil exemplares. E como é distribuído gratuitamente? Como as pessoas conseguem adquirir? Em breve também na Feira do Livro, não é? É, eu pretendo estar na Feira do Livro, para não criar uma frustração a eventuais pretendentes. Mas, sem dúvida alguma, esse livro... Esse ano é um ano muito difícil. A busca de patrocínios é espinhosa. Ainda bem que houve o Zafari e o Badesu, que, através das leis de incentivo, me deram apoio, também pessoas da família. Se não, seria muito difícil. Então, o livro saiu às vésperas da Semana Farroupilha. Não teve como entregá-lo às mãos a que se destina. Mas, o ano que vem, se comemora 180 anos da proclamação da República Rio-Grandense. E o secretário de Cultura, Vitor Uco, me falou que pretende celebrar à altura esse grande fato que, quando em Herval Bagé, a minha terra, se proclama a República Rio-Grandense, o único Estado do Brasil que se tornou independente. Único. Por enquanto, aguardar um pouco para ter o livro em mãos. É, aguardar um pouco, mas ele vai chegar. Vai chegar. Obrigado, Coronel. Olha, eu fico muito honrado de estar nessa casa, ser entrevistado por ti, e dizer aquilo que... Criar, criar, pois isso do salva, diz o poeta Luiz Miranda. Eu teria esse ano ainda a Fafá de Belém gravando os Cantos de Leontina, que eu passei para o ano que vem, e agora vai sair, para a alegria minha, Dom Quixote para Crianças, este ano, e sai também dicionário Clarice Lispector. Bom, em outro momento a gente conversa de novo sobre... Não fiquei com as imensas mãos abanando, como diz o Vinícius de Moraes, né? Certo, Luiz Coronel. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Bom, e todos os anos, o Porto Alegre em cena resgata a história de grandes nomes das artes cênicas do Estado. O sexto livro da série Gaúchos em cena é dedicado ao ator pelotense Mauro Soares e foi lançado nesta quinta-feira. Confira. O ator que sempre preferiu o papel do coadjuvante. São quase cinquenta anos dedicados às artes cênicas. Mauro Soares foi biografado pelo jornalista Roger Lerina. Em forma de entrevista e com depoimentos de amigos, nasceu o volume à luz no protagonista. É como se fossem se abrindo gavetas que estavam fechadas há muito tempo e foram saindo coisas dali que eu tinha me esquecido. E não que tenham sido desagradáveis. Foram muito agradáveis. Inclusive eu sabia que tinha passado por tudo aquilo, mesmo as menos boas, mesmo as que foram muito boas. Então foi um trabalho muito bom. É uma relação de confiança que a gente acaba estabelecendo com o nosso biografado, nosso perfilado. E é muito legal. É uma viagem que a gente faz juntos e vai descobrindo o que eram muitas novidades, quase tudo novidade para mim, e muitas coisas que o próprio Mauro já não lembrava mais, tinha deixado para trás. Então é um passeio muito bonito. Eu chamo esse livro como um passeio pela vida do Mauro Soares. Desde meados dos anos 70 para cá, ele tem participado de grandes montagens, trabalhado com importantes diretores. e eu brinco no título com esse aluso protagonista porque o Mauro quase nunca pegou papéis de protagonista. E ele também nunca quis muito isso. Nunca foi exatamente a ambição dele. Só que ele tem uma coisa que eu acho impressionante, que poucos atores têm, independentemente de ser ator principal ou não, que é uma gravidade, uma densidade. Quando ele entra em cena, o olho da gente vai para lá. Ele puxa o olhar. Fez eu ter mais certeza de que é o que eu realmente quero, enquanto puder fazer. Algum personagem que não interpretou ainda e gostaria de interpretar? Sim. Que é a última gravação de Krap do Beckett. A noite também reservou espaço para o lançamento do livro Wojciech, comentário e tradução do professor de literatura alemã da USP, Tércio Redondo. E a segunda edição do Prêmio Destaque Panvel em Cena foi para a Casa do Artista Rio Grandense, para a Festipoa Literária e para o advogado Gildo Milman como personalidade do ano. E o mês de setembro marca o aniversário de 10 anos do Estúdio Cleo, espaço dedicado à cultura, à arte e ao conhecimento que fica no bairro Cidade Baixa, aqui em Porto Alegre. E para falar da programação que comemora o aniversário, eu converso agora com o idealizador do Estúdio Cleo, o professor Francisco Marshall. Parabéns, Chico! Obrigado, Nantinho! Que legal! E comemorar 10 anos dentro desse campo da cultura que é sempre um campo de resistência e de muita batalha, né? É, todo empreendimento no Brasil vive em tempéries, que se dirá na área cultural, onde o nosso produto é quase sempre intangível e um valor que sobra nas disputas econômicas facilmente. Ainda assim, a gente conta com uma paixão, um desejo, uma mobilização que é nosso e que é da comunidade, que é de quem cria e quem realiza e quem desfruta disso tudo, que é o nosso combustível. Há muito a fazer sempre, a sociedade exige símbolos, elementos que nos permitam nos reconhecer, nos interpretar, avançar, conjugar a memória com o corpo e o tempo, que é o destino da cultura e é o que sempre moveu o Estúdio Cleo. O Estúdio Cleo tem uma identidade programática, ele olha para a memória cultural, olha para a memória cultural universal, não nos restringe às margens do Mampituba, embora as valorize também, mas nos pensa como humanidade, como acervo, como patrimônio, como memória, mas é uma memória que está aqui, no tempo presente, com a nossa linguagem, com as nossas experiências, com a nossa abertura e esse é um grande desafio, poder tratar a memória com um olhar contemporâneo, sem o qual, com amnésia, não chegaremos na felicidade desejada. E é uma memória que também está sendo construída no dia a dia, porque o Estúdio Cleo, ele tem na sua programação o olhar também sobre aquilo que está ocorrendo no campo cultural aqui no Estado e também no mundo. Dentro dessa programação que comemora os 10 anos, o que foi pensado? Olha, assim, todos os meses, a equipe do Estúdio Cleo, curadores, enfim, do qual participo, mas é uma equipe grande, pensa fazer o máximo. Então, no mês do aniversário, foi o mesmo método, porém, com alguns projetos bem representativos. Hoje à noite, há o recital Bach e Maravilhas Astronômicas, que está dentro de um projeto que eu e o cravista Fernando Cordella realizamos, onde nós examinamos uma concepção cultural que envolve música, número e a visão idealizada dos astros de Pitágoras à Renascença e dessa ao Barroco no seu apogeu na obra de Bach, onde há uma noção de que os astros são entes perfeitos, numéricos, e que entre eles há uma relação similar a que há entre as notas musicais e a tensão que produz a música. Isso gera uma cultura musical muito pródiga. Hoje nós vamos apresentá-la no repertório do Bach e eu comentarei esse capítulo da história cultural e junto com o astrônomo Horácio Dottori vamos apresentar um cenário fabuloso das fotografias do Hubble, então identificar, as pessoas vão compreender aqueles fenômenos que são simples na interpretação, são poderosos na expressão, mas são acessíveis numa boa didática, junto com a música do Bach. Isso, Niotinho, é algo muito representativo do que nós sempre desejamos. usar a ciência, a arte no seu grau máximo, mas aqui e agora com uma linguagem prazerosa de convívio, de estética que consegue congregar tudo. Bom, e amanhã? Amanhã é o Sarau Andaluz. Andaluzia, claro, é um território de fusões culturais, de encontro entre tradições, romana, celta, visigótica, posteriormente, moura, depois católica, e esse cadinho de culturas da Espanha é algo que sempre fascina, fez brotar uma poesia, uma literatura, uma pintura, uma música extraordinária. E de Sevilla nós estamos trazendo o guitarrista chileno, lá radicado há muito tempo, Carlos Hernández Pituquete, ouvindo, parece um Paco de Lutia, sabe? Aquela guitarra flamenca, solta, vibrante, ácre, não é? É um sarau completo. O nosso amigo aqui, teu colega, na Fundação Arraja TV Piratiniu, Demetrio Xavier, fará uma página, é sensacional na página, se dá uma vida para a poesia, esplêndida. Então vai recitar poetas andaluzes e latinos que dialogam com isso, com essa tradição. A nossa docente, também do Instituto Cervantes, a Estefania Bernabé, vai comentar os nomes de Andaluzia, ou seja, que nomes de obras, locais, artistas, compõem o universo Andaluzia. Haverá no palco, também vai lauras, a Daniela Dillo e a Juliana Prestes e o Pedro, fazendo um bom palco andaluz. Então, Pedro, amanhã vai ser uma noite belíssima, aí na virada do dia 19 para o dia 20, um brinde, Vinhos do Mundo, nos mandou duas caixas de vinho espanhol, claro que tu me permite agradecer, a cultura vive disso, um amigo cordial, um bom parceiro, e esperto que esteja lá, tu sempre, a equipe da TVEA, são parte dessa família, estão lá nos momentos importantes, é importante achar um momento para a gente abraçar, brindar, é esse agora e depois disso vamos em frente. Chico, muito obrigado, parabéns de novo. Eu que te agradeço, a honra da presença, um abraço. Aqui quem chega é o homem-banda que traz melodias e descontração, muita alegria, venham todos assistir ao show. Aqui quem chega é o homem-banda que traz melodias e descontração, muita alegria, venham todos assistir ao show. E me apresento diferente, misturo música, teatro e canto no gogó, acústico, excêntrico, irreverente, sou uma banda inteira em um homem só, sou uma banda inteira em um homem só, sou uma banda o homem-banda, o Mauro Brusa é quem faz o som ao vivo aqui no Estação Cultura de hoje, seja bem-vindo com seus múltiplos instrumentos, você está perguntando, quantos instrumentos toca aí o total? São 20 instrumentos, perguntas que sempre fazem há quanto tempo se apresentam com o homem-banda, quantos quilos pesam, quantos instrumentos são? Pois é, essa é uma dinâmica que sempre acontece nas ruas, porque gera muita curiosidade, e o homem-banda também faz parte da história do nosso imaginário e cultural, quer dizer, aquele cara que começa a advertir o público nas ruas e fazendo uma crítica social muito grande também, não é, Mauro? Sim, sim. Representa muito também hoje os trabalhadores hoje em dia da sociedade que têm que desenvolver várias coisas ao mesmo tempo, sempre me falam isso, ah, eu na minha empresa, na minha família, eu sou um homem-banda porque eu faço um monte de coisas, e o homem-banda está muito nesse código que a gente tem na cabeça de que sempre alguém ouviu falar ou já quis, muitos músicos querem ser, o homem-banda pensaram nisso e muitas dessas coisas da rua mesmo, imagina um homem-banda, tu imagina ele como um ser da rua, e é bastante importante também falar um pouco disso por toda essa movimentação que está acontecendo agora sobre a história desse decreto que veio da Prefeitura Municipal sobre uma limitação que praticamente quase impede que os artistas se apresentem, mas ainda bem que todo mundo conseguiu se dar conta e está tendo várias ações, como, por exemplo, a ação Vai Ter Arte na Rua, onde as pessoas estão conscientizando a população. É cada vez mais a apropriação ou a utilização dos espaços públicos têm sido uma saída para o artista até que era artista que anteriormente até desenvolvia ou mostrava o seu trabalho em casos de shows, em teatros, também tem utilizado cada vez mais por uma série de dificuldades de mostrar o trabalho à rua ou o espaço público para demonstrar seu trabalho. Sim, também ocorre isso, das pessoas irem para a rua por não ter espaço e muitas pessoas também, que foi o meu caso, escolhem estar na rua. Eu escolhi ser um artista de rua, eu escolhi estar onde eu estou e eu faço muito isso porque eu gosto. Tem pessoas que sim, outros artistas acabam não tendo espaço ou ficam tocando em alguns lugares que acabam não valorizando essa arte e acabam escolhendo a rua também. E a rua é um lugar de livre expressão, eu acho que tudo pode acontecer desde que a gente tenha respeito uns com os outros. Falando em livre expressão, esse espaço aqui é um espaço democrático da livre expressão e eu te peço mais uma música. Mais uma música, ok, vamos lá. Não worry, be happy now. Não worry, be happy now. Bom, pessoal, essa canção eu sempre toco pra desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa semana pra todo mundo. Eu bem-vim aqui dizer pra vocês que essa semana, a próxima semana vai ser a semana mundial da arte de rua. Uma semana pra conscientizar o pessoal a darem atenção pra esses artistas que já fazem parte do cotidiano das ruas de qualquer cidade do mundo inteiro. Vamos lá. da arte de rua. Eba, Mauro, semana que vem, a partir agora do dia 20, que é domingo, de 20 a 27 de setembro, acontece a Semana Mundial de Arte de Rua, né? Como é que está esse movimento aqui em Porto Alegre? Aqui em Porto Alegre, na verdade, durante toda essa semana vai chover, né? Inclusive, um dos motivos de eu estar aqui era pra falar sobre o Festival Viva Centro Histórico, que acabou sendo cancelado por causa de toda essa história da chuva, vai ter muitas atrações na rua, as exposições, eu sei, todas na rua, e se perder muito do evento. Além, é claro que também desmobiliza muitas pessoas pra se deslocarem até lá. Então, até então, não temos ainda a data que vai ser o evento, provavelmente final de outubro ou novembro. Outro evento também que ia ser o Rendezvous Vila Flores... Também foi cancelado, né? Também foi cancelado, porque a mesma situação... Foi decidido pra novembro o Rendezvous, né? Aí o Rendezvous já tem data, é pra sete de novembro. E depois tem o Morro Stock 2015, que vai acontecer de nove a doze de outubro em Capela de Santana, aqui em Porto Alegre. Isso, acontece com chuva ou sem chuva, e principalmente com chuva. Com chuva, é clássico, né? Morro Stock, sempre lembra... Claro que remete a Woodstock, toda a história da lama, dessa coisa faz parte, é importante, acho que as pessoas acabam se divertindo com toda essa história da lama, né? Mas essa semana é uma semana que veio de um artista argentino, um artista de rua argentino que já viajou pelo mundo, ele mobilizou diversos outros coletivos, outros artistas pelo mundo, separando essa semana, pra ser uma semana de conscientização da população sobre artistas de rua, de dar essa atenção, de prestar atenção no que é o artista, esse artista que escolhe estar na rua, que escolhe se apresentar nessa arte onde você tem total direito de escolher parar pra assistir, escolher, se quer ficar no final, escolher o quanto você acredita que vale esse trabalho. Então essa semana é uma semana que eu sempre falo, é o festival do dia a dia. Desses artistas que já estão sempre aí acontecendo, não precisa ter uma programação nem nada, é só uma conscientização mesmo da população ter uma ótica um pouco maior, uma lente um pouco maior pra esse tipo de arte, que é milenar. Domingos, vamos lembrar então toda a programação aí que vai acontecer, né? Envolvendo o trabalho do Homem Banda, também da companhia, um pé de dois, que é a companhia do Mauro Brusa. Enfim, vamos lá. E da Bandinha de Dadó. E da Bandinha de Dadó também, né? Semana Mundial de Arte Rua, 20 a 27 de setembro, Morro Estoque 2015, de 9 a 12 de outubro, em Capela de Santana. E depois os sites aí, pra encontrar o trabalho do Mauro Brusa, a companhia, um pé de dois, ponto blog, spot.com.br, e também facebook.com.br, bandinha, ponto de dadó. Muito obrigado, Mauro, pela tua participação. Obrigado. Certo, e o Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui, mas com mais música do Homem Banda, Mauro Brusa, por favor. Vamos lá, essa aqui, vamos fazer de improvisação, dedicada à TV, à Estação Cultura, que sempre nos receberam aqui com muito carinho. Quando eu vim aqui, eu vim pra tocar uma canção pra todo mundo escutar, sabe como é que é, tamo na TV. E é, e é beleza pura, eu falei isso pra rimar com Estação Cultura. Eu vou tocando aqui os meus instrumentos, vou tocando bem de mansinho, fui entrevistado pelo Niltinho. E agora eu tô tocando essa música desde o início, só pra rimar com Domício. E as câmeras vão aqui me filmando, o amigo ali com o celular apontando, chegando em casa, no Facebook vai postando. Eu sigo aqui o dia inteiro, tô tocando e também rimando. E se o programa, se eu não me engano, acabar, em algum momento as letrinhas vão subir e isso aqui, é que eu estou esperando pra terminar. Vamos pro solo, que o que importa agora é improvisar. Sim, boy! Sim, boy! Obrigado, gente!